Fala pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Xerlani Moraes e você está no canal Eudis Torre Soares. Hoje eu venho aqui pessoal para mostrar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar tudo em detalhes. Pessoal, estamos aqui no loteamento Luiz Casimiro, pessoal. Aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco. A gente está mais ou menos aqui pessoal, há uns 1.500 metros do centro, 1.800 metros nessa média. Ali embaixo, onde está aquele carro ali, ali é a estrada principal. Já descendo ali. Aqui no lado, pegando a direita, vai sentido a Barra do Brejo e Lagoa do Ouro. E pegando a esquerda, já dá no centro. Já chega no centro. Aqui pertinho pessoal, tem posto de saúde, tem farmácia, tem escola, tem mercadinho. Tem de tudo pessoal, aqui pertinho tem tudo. Tem os moradores aí, como vocês estão vendo. Pessoal, tudo mora aqui, viu? Pessoal, tudo mora aqui. O pessoal trabalhando ali. Vou dar um giro aqui para vocês conhecerem o local. Pessoal, construindo ali em cima. Loteamento Luiz, Cacimiro, pessoal. O pessoal conhece aqui também como um loteamento de Papacacinha. Que é perto do Alvorado e Papacacinha ali na frente, que é o outro loteamento. E hoje pessoal, na oportunidade, eu vou mostrar a vocês esse terreno aqui. Esse todinho que está cercado aqui, que está de lado com essa casa aí. Ele é 25 de frente. 25 de frente por 40 de fundo, pessoal. 25 por 40. A mil metros quadrados. Tem energia. Energia aí na porta. E internet, pessoal. Aqui o pessoal instala internet por todo canto. Ele é 25 por 40. Ele é levemente inclinado, pessoal. Ele tem uma inclinação muito leve. Muito leve mesmo. Vocês podem ver aí, ó. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui para eu mostrar para vocês. Para eu dar uma andada ali e ir conversando com vocês. É isso aí o terreno, pessoal. Eu disse que ele não pôde vir. Eu estou ajudando ele agora na filmagem, pessoal. Para a gente dar uma adiantada no serviço. Porque tem muita coisa atrasada aí para a gente gravar ainda. A paisagem daqui, pessoal. Coisa linda. É a qualidade das casas que o pessoal está fazendo aí, ó. Casa 4 Água, bem espaçosa. Muito agradável aqui, pessoal. Muito agradável mesmo. Ele está em outro compromisso, pessoal. Eu vim gravar aqui para ajudar ele a adiantar o serviço que tem. E eu estou gravando também com ele. Eu vou aqui dar uma volta aqui em tempo para mostrar tudo a vocês. Pessoal, se você tiver interesse e não tiver condição nenhuma de vir aqui, pessoal. A gente manda a documentação no seu endereço. Cheguei na sua casa, carta registrada, SEDEX. A gente manda com total segurança e total responsabilidade. A gente pega a assinatura do proprietário. Reconhece firma. E manda aí para o seu endereço em qualquer canto do Brasil. Ou até em outro país, pessoal. Esse dia a gente mandou a documentação para o Japão. Já mandamos para a França, Portugal. Estados Unidos e assim, pessoal, que a gente trabalha. Se você não tiver com o dinheiro todo agora, a gente reserva para você aqui o lote mediante um sinal, pessoal. O sinal é 10% e a gente reserva para você de até de 30 a 60 dias. A gente deixa ele aqui reservado. E quando você chegar, você faz o restante do pagamento. Vou adiantar logo o preço aqui, pessoal. O preço aqui, a pedida, é 23 mil reais, pessoal. 23 mil. É 25 de frente por 40 de fundo. 25 de frente por 40 de fundo. E o sinal é 10%, pessoal. Que dá 2.300 reais. Tem aquele chorinho, como vocês sabem. Tem aquele desconto. Então, se você não tiver interesse, pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp também. Já vou deixar o contato para vocês. O DDD é 879-811-18-1600. Esse é o contato de Estados Unidos, pessoal. Pode chamar ele aí no WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar ele também. E a gente vai estar aqui à disposição. Se quiser agendar uma visita, pode vir visitar. Se você tiver interesse em outro imóvel, tem também no canal, pessoal. Tem chacra, sítio, tem lote residencial, lote de chacra, lote comercial. Tem de tudo, pessoal. Comercial, residencial. Tem de tudo. A gente dá o suporte, pessoal, também. Se você quiser limpar aqui. Quiser limpar, construir. Tem o suporte, pessoal, que faz isso aqui, pessoal. Se você quiser também cavar um pulso artesiano. Forar um pulso artesiano aqui. A gente dá suporte também, pessoal. Tem toda a equipe que faz isso. E você não precisa se preocupar com nada. Tudo o pessoal aqui faz. Vou andar mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês em detalhes. Como vocês podem ver, ele é levemente inclinado, pessoal. Quase nada, é. Então aqui com sapato você não vai gastar muito. Vai gastar quase nada, praticamente, né? Tá aí, pessoal. A vizinhança. Hoje é Segunda-feira Dia 5 de fevereiro E hoje o dia tá assim, ó. Hoje choveu um pouquinho Choveu mais cedo e agora tá assim Aqui o clima é muito agradável Tá ventando bem Muito bom, pessoal. Tá aqui, muito bom mesmo Vinte e três mil reais, pessoal. A pedida Vou ficar mais pra cá Queimando a sombra aqui Pra mostrar pra vocês daqui Como sempre, ele vai deixar um versículo Pra meditação de vocês Como ele sempre deixa, vai deixar aí na tela E vai deixar também o contato dele Caso você tenha interesse Pode entrar em contato com ele aí, pessoal O DDD é 87 9 81 18 16 00 981 18 16 00 A gente tá aqui a mais ou menos 200 quilômetros 250 quilômetros do Recife, pessoal Capital do Pernambuco E 170 de Maceió Que é a capital de Alagoas Estamos aqui com a divisa de Alagoas já Mais ou menos 28 quilômetros da divisa de Alagoas A primeira cidade aqui é Palmeira dos Índios É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço pra todos vocês Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês Obrigado.